Eu tinha uma bominha Eu tinha uma bominha Eu tinha uma bominha É a minha nossa rica de comer pouco bico e também garita assada É rapaz, não me tremoço, que é de gris ou levo-oço e daqui não vamos nada O meu coração é o teu, meu coração é o meu só, duas pernas do cachorro O meu coração é o teu, meu coração é o meu só, duas pernas do cachorro Minha sogra é uma leia, mora na luva da maia, me se enfrenta o meu jardim Em todo o chão é canalha, a minha língua é caia, do que ela me chame a mim Minha sogra é uma leia, mora na luva da maia, me se enfrenta o meu jardim Minha sogra é uma leia, mora na luva da maia, me se enfrenta o meu jardim Minha sogra é uma leia, mora na luva da maia, me se enfrenta o meu destro Boa noite, povo rado Boa noite, povo fiel Boa noite, povo rado Boa noite, povo fiel Pra todos eu canto o faro A moda de São Miguel Pra todos eu canto o faro A moda de São Miguel Eu sinto tanta alegria Vendo o meu povo contente Eu sinto tanta alegria Vendo o meu povo contente Não deixem passar o dia Vamos, vamos minha gente Não deixem passar o dia Vamos, vamos minha gente Dança e brinca meu irmão Dança e brinca o que eu quero ver Dança e brinca meu irmão Dança e brinca o que eu quero ver Não deixem para amanhã O que hoje podem fazer Não deixem para amanhã O que hoje podem fazer É para velho e para novo Até sorteio e vi casado É para velho e para novo É para solteio e vi casado Gosto de ver o meu povo Bailando o seu povo Bailando o bailando Bailando o bailando Bailando o bailando Vos digo mais uma vez Que este pobre amostra